Olá, meu nome é Sano Gouveia e hoje eu vou levar vocês a uma exposição de canários que está sendo realizada no Clube 4C aqui de São Paulo. Vamo lá? Agora vocês vão comigo rumo ao Clube 4C. Apertem o cinto, Reze um pouco porque o piloto é meio doido. Agora, se você não quer ir de carro, o Clube 4C fica ao lado da estação Santos Imigrantes. É muito fácil o acesso. Olá, estamos diretamente do Clube de Criadores de Canários de Cor. Agora vamos falar com a Dona Lani. Boa tarde, Dona Lani. Posso lhe fazer uma pergunta? Pode, claro. Como que funciona a exposição no 4C? A exposição do 4C é o seguinte, nós estamos tomando todas as medidas dos órgãos da saúde. Aqui nós temos o gel quando o cliente entra. Antes ele tem um pano do lado de fora e outro do lado de dentro com desinfetante, água sanitária e todo mundo só entra de máscara, os ventiladores são ligados. Nós temos um teto que abre com controle remoto. Então esse teto fica aberto diariamente enquanto tem o pessoal aqui. Entram de três em três pessoas para não ter aglomeração, para não causar problemas futuros. Eu vi que tem uma lojinha aqui de produtos voltados na agricultura. Como que funciona essa lojinha? Qualquer um pode comprar? Só sócio? O que o 4C vende? Nós temos uma lojinha aqui para atender ao sócio e também quem não seja sócio pode comprar. Então nós temos os produtos com os preços abaixo do mercado para atender a necessidade do criador. Nós temos aqui todo tipo de alimentação para o pássaro, inclusive medicação também. Só mais uma pergunta, dona Lânia. E como faz para comprar aqui? Qualquer um pode comprar? Qualquer um pode expor? Como que funciona a exposição em si? É só para os sócios? Os criadores de fora podem expor também? Qualquer um pode comprar? Como que eu pago? Me dá esses detalhes, por gentileza. A exposição é o seguinte. São os criadores, os sócios do clube, que trazem os seus canários para venda. Então nós damos preferência para eles. Só que se não tiver todos os canários, como a gente faz uma previsão, abre-se exceção para quem não seja sócio também. Mas é uma coisa muito difícil, porque nossos sócios praticamente preenchem todas as gaiolas que nós temos. E a senhora tem ideia de quantas aves tem à venda? No começo nós tínhamos 350 e já foram vendidas bastante e a proporção que ela vai sendo vendida, o associado vai repondo. Então já venderam em média umas 700 aves, por causa da reposição. E para comprar, como que a pessoa faz para comprar? Ela pode pagar no cartão, pode parcelar, ela pode vir aqui. Como que funciona? Olha, o comprador, ele vem até o nosso clube, ele olha a ave que ele precisa, que ele gosta, sem interferência de criador. Aí ele pega a gaiola, quer aquela ave, eu parcelo de duas vezes, eu não, o clube, parcela de duas vezes, pode ser pago também no cartão à vista ou em dinheiro. Porque o cheque hoje em dia está um tanto difícil. Então é o dinheiro, então é o cartão de crédito. Qualquer pessoa pode vir e comprar. E qual que é o horário de funcionamento? Nós estamos até o sábado, das 9 às 16 horas. Então, muito obrigado, Alône. Por nada, Madine. Está vendo? Você que quer procurar a sua ave e está precisando, vem até o 4C. Aberto todos os sábados. Aves direto do criador para você escolher à vontade. De todos os preços, para todos os bolsos e para todos os gostos. Canários de porte e de cor. Venham! Bom, estamos aqui dentro do clube de criadores de canários de cor. Onde está acontecendo a exposição de venda. Vou mostrar um pouquinho para vocês os bichos. Canários de cor. Uma grande variedade. Liza. Alguns canários de porte. Boa. A plataforma abre. Põe a linha. Põe a linha. Riva. Vermelho. Piorino. Pizarro do sul. Olha quanta variedade de cenários. Lula Caxai. Cedalho do norte. Largueiro. Iris France. Iris. Mais alguns cenários de cor. Gostar. Glossista. Pesado do sul. É isso aí Tem que encarar Para todo o gosto Para todo o gosto Dá uma visão geral O Clube 4C É um clube tradicional de São Paulo Também muito conhecido No âmbito nacional São mais de 65 anos Dedicados A ornithologia Onde conseguimos diversos títulos de fome Não esqueça de deixar a sua curtida Se você não quer ficar por fora das atualizações Se inscreva no canal Obrigado